Com 37 anos, o novo técnico do Goiás chegou com a missão de comandar o time no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O nome de Maurício Barbieri foi anunciado pelo Goiás através das redes sociais. Com um perfil extremamente tático, Barbieri é considerado um técnico bom de grupo. O ex-treinador do Flamengo, Maurício Barbieri, assume no lugar de Ney Franco e já passou por seis clubes. Ele tem contrato com o Goiás até o final do Campeonato Brasileiro de 2019. O novo técnico do Goiás disse do perfil que ele gosta de empregar em campo e também do que ele espera para o ano que vem. Ele falou também sobre a nova comissão técnica, que deve acompanhá-lo a partir de agora. Vem dois auxiliares, um deles é o Felipe Lucena, o outro é o Guilherme Rodrigues e vem um preparador físico que é o Gustavo Araújo. Todos trabalharam comigo no Flamengo, só o Gustavo. Os outros trabalharam comigo em momentos anteriores, não no Flamengo. Durante a coletiva, o novo técnico do Goiás também falou dos desafios, a volta a Série A. Todos os atletas que permanecerem e os que vierem a vestir a camisa do Goiás têm ciência da responsabilidade que vão estar enfrentando. Para que a gente consiga vencer o maior número de vezes possível e levar o Goiás onde a gente deseja. A direção do clube aproveitou a apresentação do novo técnico para falar dos investimentos para o ano que vem. Em relação ao elenco, nós temos feito todo o possível, apesar de todas as dificuldades que temos tido no mercado. O Barbieri colocou que essa hora o mercado está fervendo, então evidentemente que os valores estão estratosféricos às vezes. Mas a gente tem tentado conseguir bons valores. O gestor de futebol do Goiás diz que a presença de Barbieri vai ajudar na composição do novo elenco. Quando um treinador está no mercado e com a expressividade que o Barbieri já obteve, nesse último ano, nesse ano aliás, você pode ter certeza que o jogador já sabe a fama que o técnico vem. Se é bom ou se é ruim trabalhar com esse técnico. Eu tenho certeza que essa aceitação junto aos atletas, o nome do Barbieri é muito, muito forte. Ele é um cara muito benquisto pelos atletas. Sobre os novos nomes para compor o time no ano que vem, o clube diz que apenas algumas contratações já foram fechadas. O Fábio está com a situação, eu falo, praticamente resolvida, porque ele não assinou ainda, mas já está bem acertado com a gente. Lucão e Giovanni é uma situação um pouco mais delicada. A gente já fez contato com um e com outro atleta, com seus respectivos representantes.